E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre uma polêmica, tá? E aí, por que eu vou falar isso? Vamos lá. Antes de falar sobre a polêmica, você já sabe que é sobre os headshots que não pegam no Rainbow Six, deixa eu me comunicar com vocês. Rainbow Six nunca esteve tão divertido, tá? Essa season com esses três novos operadores deu uma girada muito legal no meta, os mapas estão equilibrados, o jogo tá bem bonito. Eu não sei de nenhum grande problema que aconteceu no jogo, tá? A não ser aqueles que a comunidade me reporta, porque eu mesmo não tive. Eu fiquei sabendo de um, que eu vou falar no final, além desse dos headshots, mas estou sabendo desse. E realmente, depois que eu vi esse vídeo que foi postado lá no nosso grupo do Rainbow Six do Facebook, eu fiquei meio... opa! Porque eu já estava vendo muita gente reclamar disso, mas depois que eu vi esse vídeo eu fiquei encanado. Assim, um puta problema? É um puta problema. Estou extremamente preocupado com ele. Não, tá? O jogo tá muito legal, como eu falei, a comunidade tá crescendo muito. Só aqui no Brasil são mais de um milhão de jogadores, né? No total, obviamente, não simultâneos, mas mais de um milhão de jogadores. Então, o jogo está indo muito bem, eu estou muito satisfeito com ele. Mas, eu preciso fazer esse vídeo e um dos principais motivos é que... Quando lançou o Operation Health, Eu fui uma das pessoas que até defendeu um pouco a Ubisoft na ideia de que precisa arrumar, mas cobrei no sentido de... e aí? Mas vamos ver se vão arrumar de verdade, porque pra mim era uma grande... Uma grande lorota, como se provou, né? Não vamos dizer que arrumou, porque não arrumou. Mas só de levantar o questionamento em cima disso, Teve um grupo de Mongo que me deu um rage absurdo, tá? Não só em mim, como no Drizzy também, Motivados por um pensamento de... Temos que defender a Ubisoft e sabe-se lá Deus por quê. Meu trabalho aqui é sempre defender você como um consumidor, Como uma pessoa que pagou por esse jogo. Então, quando uma coisa desse tipo acontece, Eu entendo, eu não tenho medo de vir aqui e falar a parada que eu acho que tá com problema. Até porque eu tenho um relacionamento legal com a Ubisoft, E a Ubisoft do Brasil, que a gente tem um relacionamento muito bom, Não necessariamente está envolvida com o desenvolvimento do jogo. Então, esse tipo de coisa, quando a gente reporta pra Ubisoft daqui, Eles reportam pro Ubisoft de lá, Que é a Ubisoft que realmente trabalha, Eu acho que é a Montreal, não sei. Mas que é a Ubisoft que realmente trabalha no jogo, né? Que trabalha no desenvolvimento do jogo. Então, quando a Ubisoft acerta, eu venho e falo. Quando erra, eu venho e falo. E eu vi isso aqui, e eu fiquei extremamente preocupado, E eu achei que era fundamental que eu trouxesse as minhas impressões dessa brincadeira. O vídeo original, esse vídeo não é meu, postaram lá no grupo do Facebook, tá? Então, o vídeo original eu vou deixar aí na descrição, Vai lá no canal do menino, acho que é Jose, se não me engano. E, inclusive, vale a pena, porque o moleque joga bem pra caralho, E ele joga tão bem, e ele é tão rápido jogando, Que eu pensei que ele jogasse no PC, ele joga no console. É assustador. Mas, enfim. Então, eu estou reportando, como vocês podem ver, é um problema. Porque eu acho que é importante todo mundo saber, é importante conversar sobre isso. Não sei por que tem muito produtor de conteúdo ficar passando pano pra Ubisoft, Pro jogo, pro Rainbow Six, eu não consigo entender, Sendo que eu tô aqui pra dar minha cara, e mostrar pra vocês como é que tá realmente. Porque muita gente tá reclamando disso, eu passei por isso poucas vezes, eu, tá? Minha conexão de internet é muito boa, eu não sei se isso influencia, Mas, a galera tá passando por isso. Então, eu vou dar play, chega de falar, acho que o vídeo fala mais. Então, é nóis, vamo aí. Olha isso. Você vê pela reação do moleque, né? A alegria dele, quando... Olha, a cabeça do maluco explodindo, mano. O cara tampou, velho. Não, eu vou gravar. O cara tampou, velho, eu vou gravar. Olha, o sangue na parede. Olha, esse é um dos tristes também. Olha. Esse aí, esse aí é questionável. Talvez tenha pego no ombro, né? Sei lá. Olha. Eu tenho certeza que não. 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 Eu sou realista. Eu sei como. Que que é isso? A reação é muito boa, né? Ah! Vai, vai, vai. Ah, tá bem aqui, velho. É daqui para piolo. Me lembro. Não, não vou gravar isso aqui. Olha aí, mano. Ah, damn. Ah, esse é um também dos tristes, não é? É, claramente o bagulho pegou na cabeça, né? Ele teve que dar outro, né? O cara tampou o primeiro e teve que dar o segundo HS pra... Olha... Bom, tudo bem, tá bom, já deu pra entender, né? Eu não vou passar o vídeo inteiro, porque o vídeo original inteiro tá aí no topo da descrição. Realmente recomendo que vocês vão lá e dê uma moral pro Joe... É Joe Z mesmo? O vídeo que vai tá aí, mas é Joe Z. J-H-O-U-Z-E. E ele editou, teve todo o trabalho dele, então eu não vou passar o vídeo inteiro aqui. Achei errado fazer isso. Vão lá e manda lá nos comentários. Ah, vi pelo Patife. Ponto é, é preocupante, tá? Mas o Ubisoft Chans pronunciou por isso. Então, por isso não, né? Não por esse vídeo, mas por essa situação que estamos vendo. E a resposta deles é que até dezembro teremos uma solução, tá bom? Então, não fiquem tão preocupados. As pessoas sempre que veem esses vídeos falam... Ah, Patife, mas vale comprar? Vi muita gente reclamando e tal. Vale. O jogo, como eu falei, tá muito divertido. O próprio Drizzy voltou a jogar hardcore agora que a gente tá fazendo live direto na Twitch. Então, assim... Eu, como eu falei, não tive esse problema no PC. Vi muita gente passando, vi muita gente tankando. E já teve gente reclamando que eu tanquei a headshot, tá? Então, tipo, ah, a gente tem um headshot que tankou, tal, no chat, não sei o quê. Ok. Outro problema que a gente tem que falar daqui a um tempo é o ping abuse. Isso tá rolando também forte. Não sei se vai ter muita solução, mas talvez uma coisa solucionada. Quero saber de vocês. Estão passando por isso, não estão? Vamos passar um report. Isso aqui é a ideia que eu falei. É conversar. Não é criticar, não é encher o saco. É uma situação que tá rolando. Muito headshot não tá pegando. Então, eu achei importante trazer aqui. Porque eu nunca deixo de informar vocês sobre as coisas que estão acontecendo no Rainbow Six de maneira geral. Demorou? Espero que tenham gostado do vídeo. E, sim, não esquece de deixar aquele like. Muito obrigado por ter assistido. E mais importante do que o like é também o seu comentário. Pra gente tentar saber como tá a posição. Mais uma vez, não estou defendendo a Ubisoft. Também não estou atacando diretamente. Afinal de contas, eles se posicionaram sobre isso. Achei muito engraçado, sim, o fato de quando eu falei mal da Operation Health, teve muita gente me dando rage. E eu acho que isso aí, assim como buscar o servidor por 20 minutos e tá acontecendo direto também. Até agora, depois dessa deriva, você dá uma melhorada porque tem mais gente jogando. Mas, ok. E o Ping Abuse agora. Puta, o Ping Abuse tá foda. Você sabe o que é o Ping Abuse? É o cara que joga em servidor de outro país. Só que o Rainbow tá favorecendo muito quem tá com o Ping alto. Então, não dá pra enxergar. Tá uma situação meio complicada nisso. Mas aí, que isso aí é coisa pra outro vídeo. Eu mostro pra vocês depois. Mas, sobre os headshots não pegando. Qual é a posição de vocês? Onde você joga? Joga no Xbox, tá acontecendo? Joga no Play 4, tá acontecendo? Joga no PC, tá acontecendo? Ou não tá acontecendo nenhuma das coisas? Enfim. Quero saber a opinião de vocês. Porque quem reclama, tá tendo que ouvir. Ah, para de reclamar do jogo. Você que é ruim. E não é bem isso. A gente tem esse vídeo aí, uma prova bem clara de que tá rolando pra uma galera. Então, eu quero saber a sugestão de vocês. A opinião de vocês com relação a isso. Mas, como critério informativo. Demorou, meus queridos? É isso. Um beijo. E ó, eu ainda não tô 100%. Eu estou quase recuperado. Tive uma amigalite muito forte recentemente. Fiquei de cana. Foi um inferno. Mas, estou voltando. Tá bom? Então, quando a gente estiver de volta, vai ter a live de Rainbow Ranked. Lá na Twitch que tá rolando a roda. Queridos, é nóis. Espero que tenham gostado. Um beijo e tchau. Tchau.